E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do programa Sua Casa Mais Limpa. E hoje nós vamos falar do banheiro. E a primeira coisa que eu quero dizer é... Na semana passada a gente falou do aspirador de pó, de como ele é importante. E ele vai para todos os cômodos. Então, quando chega no banheiro, a primeira coisa é aspirar logo o chão. Porque tem muito cabelo, tem muita sujeirinha. E como no banheiro a gente vai usar alguns produtos líquidos, então para evitar já de fazer aquela lama, a primeira coisa é... Já entra no banheiro aspirando tudo. Além disso, tem uma coisa que é muito importante. O que realmente ajuda a gente a agilizar a limpeza? É a organização. Então, quando a gente tem uma casa com muita baguncinha, com muito bibelô, com muitos detalhezinhos, isso atrasa mais ainda a limpeza. Dá preguiça também. Porque primeiro a gente tem que organizar tudo para depois limpar. Então, a segunda dica depois do aspirador de pó é... Mantenha a sua casa organizada o máximo possível. Porque a organização é que vai te dar agilidade na hora da limpeza. Porque a gente só vai precisar chegar para limpar. Porque ela sempre vai estar organizada. Uma bancada como essa, por exemplo, não tem nada. Antigamente, essa bancada ficava cheia de coisinhas aqui em cima. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Colocar esse suporte aqui. Eu liberei todo esse espaço aqui da minha bancada, colocando esse suporte. Então, eu levantei. Tudo agora de cada pessoa fica numa cestinha dessa. Que é muito prática. É só tirar, pega o que quer, volta ou não, tira. Apoia aqui na bancada e volta com ela para o lugar depois. Então, assim, feito isso, eu tenho a minha bancada liberada. É muito fácil também de fazer isso. Você compra os ganchinhos, cola com uma boa de uma fita, sabe? Aquelas que colam uma pessoa na parede, né? Tem uma verdinha assim, que ela é ótima. Cola, deixa tudo pendurado. A sua bancada vai ficar limpa. É limpa no sentido de não estar poluída de coisas. Então, é muito mais fácil eu chegar agora e fazer uma limpeza nessa bancada. Do que eu ter que tirar tudo daqui e limpar. Voltar com tudo para o lugar. Então, vamos lá. Expirador de pó, manter a casa organizada e o mínimo de coisas. Realmente, deixar aqui só as coisas do dia a dia. No máximo, uma plantinha como aquela dali para dar um charme no banheiro. E aí, eu vou mostrar para vocês agora o que eu uso. Eu tenho um espaço dentro do meu armário do banheiro, onde eu já deixo algumas coisas para limpeza. Porque eu estou aqui no banheiro, vi alguma coisa suja, eu tenho que sair daqui e ir até a área de serviço e pegar o produto, seja lá o que for. Então, se eu já tiver alguma coisa no meu banheiro, fica muito mais rápido. O que eu tenho, eu vou deixar, vou mostrar aqui para vocês. E aí, nós vamos falar dos potinhos de sorvete. Eu tenho aqui esse potinho de sorvete, tá? Que ele já está identificado com lenço umedecido. Eu comprei um pacote de lenço umedecido, aqueles mesmo de beber, e coloquei dentro desse potinho. Por quê? Olha, está tudo aqui dentro. Eu chego aqui, pego quantas folhas eu quiser e passo na minha bancada. Então, eu já faço uma limpeza, lembrando que estamos falando daquela limpeza de manutenção, que é aquela limpeza mais rápida. Então, tendo um potinho desse aqui no meu banheiro, eu venho aqui, pego uma, duas, três folhinhas, vai depender da qualidade, né? E já passo aqui na minha bancada. Ou seja, a minha pia já ficou limpa. Depois, eu tenho aqui, que eu já deixo também em outro potinho de sorvete, tá? É um papel toalha, mas de uma qualidade melhor. É aquele da Duramax. Vou colocar aqui a foto para vocês poderem ver qual é. Eu já deixo um rolo de saquinho para colocar na lixeira do banheiro, para não ter que sair do banheiro para pegar. Um corrifador, já com o meu produto de limpeza, que eu já vou explicar. Uma escova de dente velha, para limpar o ralinho da pia. E um cheirinho, um aroma, que eu também vou dizer para ter que secar. Então, vamos lá. Se eu não quiser usar o lenço umedecido para limpeza da bancada, eu vou pegar aqui o meu corrifador. Esse corrifador, a minha misturinha aqui é água, detergente de coco, aquele detergente também de boa qualidade, porque ele é mais concentrado, e álcool. O álcool tem duas finalidades. Uma para secar rápido, e a outra aqui é para desinfetar. Então, com esse corrifador aqui, ou eu vou pegar o lenço umedecido e vou passar na bancada, ou eu vou pegar esse corrifador, vou borrifar aqui na minha pia, e com esse papel aqui, eu já passo e limpo a pia. Com isso, eu jogo o papel fora, eu não preciso parar para ficar lavando o pano. É claro que eu não vou fazer isso todo dia, porque a gente tem que pensar também na questão do meio ambiente. Mas para aquele dia que eu não estou com tempo para o pano, eu simplesmente vou pegar esse papel, vou passar e jogo o papel fora. Depois disso, com esse mesmo borrifador aqui, eu já vou borrifar ali na pia. Eu tenho uma outra esponja também que eu deixo aqui, só para a limpeza da pia. Pego a minha escovinha de dente, passo ali no ralinho, e a minha pia já está limpa. Fazendo isso todo dia, a gente já consegue manter essa bancada bem mais limpa. Mesma coisa para a lixeira. Esse mesmo borrifador, eu vou pegar ele, vou borrifar na minha lixeira, pego esse papelzinho, passo e deixo a minha lixeira limpa. Agora vai uma dica. Toda lixeira tem um cheirinho ruim, né? Então vamos lá. Tem essa água de lençol, aí no mercado tem várias. Essa é a minha água de lençol. Eu pego um papel desse toalha e eu dou duas borrifadas desse meu produto numa folhinha e coloco dentro da lixeira, no fundo da lixeira. Com isso, toda vez que a gente abre, vem um cheirinho mais agradável. Quando a gente tira o lixo, não está a lixeira com aquele cheiro ruim. E o papel você não precisa trocar a cada saco. Você pode sempre só dar uma borrifada ali para deixar o cheirinho mais ativo. Uma outra dica também para agilizar é quando você for colocar o saco, ao invés de você colocar um, você pode colocar dois, três sacos, quatro. Depende do tamanho da sua lixeira, do quanto ela vai comportar, de forma que o papel realmente possa entrar nela. Então, eu aqui também já tenho esse hábito. Eu coloco três saquinhos, um dentro do outro, dentro da lixeira, porque aí no dia do lixo, eu tiro um saquinho e não preciso me preocupar porque o outro saquinho já está ali. Evita da lixeira ficar enchendo, enchendo, enchendo e aquela história de que ninguém tira o lixo. Então, como eu mantenho esse kit aqui no banheiro, fica muito mais rápido. Agora, vamos falar do vaso sanitário. Esse mesmo kit eu vou usar para o vaso sanitário. Ou seja, essa misturinha que eu coloquei com álcool para secar mais rápido a pia, vai ajudar na limpeza do vaso sanitário, porque o álcool agora vai ajudar a desinfetar. Então, eu vou borrifar em todo o meu vaso com esse papelzinho aqui. Eu também vou limpar o vaso sanitário. E aí, a outra opção seria o lenço umedecido. Para eu não precisar usar o borrifador, pego o lenço umedecido, duas, três folhinhas, passa ali no vaso sanitário e pronto, já mantém o seu vaso limpo. Você pode também essa mesma misturinha colocar dentro do vaso e aí sim usar aquela escovinha, né, para poder limpar. Só que quando você acabar de usar aquela escovinha sanitária, pega a ducha e joga uma aguinha nela para não ficar com o resto de produto, com sujeira, né. Então, lava também a escovinha, dá aquela batidinha básica assim e coloca ela no lugar. Então, já falamos da bancada, já falamos do vaso sanitário, agora vamos falar da limpeza do box. Por que que o box, todo mundo adora usar uma água sanitária, adora usar um cloro? Porque o box, se você não limpa ele com frequência, ele vai criar um lodo. Então, começa primeiro aquele rosinha, né, quando o box é bem branquinho, daqui a pouco ele está laranjinha, quando você vai ver ele está preto escorregadinho, de tanta sujeira. Essa mesma mistura aqui, você pode fazer uma manutenção no seu box. Toda vez que você for tomar o banho, ou você usa essa mistura, eu gosto de ter já dentro do meu box, que eu vou mostrar aqui, ó. Junto com o meu shampoo, o meu condicionador, eu tenho detergente de coco, um rodinho, que é para limpar o do Index, e uma escovinha para a limpeza do rejunte. E eu tenho também uma esponja, que ela é diferenciada. Olha, ela é bem mais porosa, tá, ela é bem mais resistente, essa daqui é da 3M. Eu deixo ela dentro do box, mas você pode usar aquela esponja de cozinha, não tem problema nenhum. Ou seja, tudo isso daqui fica dentro do meu box. Então, quando eu vou tomar um banho, eu já aproveito que eu acabei de tomar o banho, que já está tudo um pouco amolecido, por conta da água que é quente, eu pelo menos tomo banho quente. Eu já pego esse meu detergente aqui, que eu já deixo dentro do box, né, jogo assim no chão, não precisa jogar muito, porque ele já é concentrado. E aí eu venho com o pé, com essa esponjinha, com esse lado mais poroso para baixo, com a ponta do dedo, gente. Eu faço assim, ó, eu já vou estregando todo o meu box. E olha que o meu box é grande. Com isso, eu já consigo fazer uma má tensão, ou seja, eu não deixo mais as coisas acumularem ali. Então, se eu fizer isso daqui, dia sim, dia não, a cada três dias, no máximo, eu não preciso mais usar água sanitária no meu banheiro, nem cloro, nem X14, nem qualquer outra coisa. Porque esses produtos, na verdade, eles clareiam de forma rápida, para que a pessoa não tenha o trabalho ali de ficar esfregando. Então, todo dia, você está usando detergente de coco e a esponjinha de cozinha mesmo, tá? Pisa ali com o pé, esfrega o seu box após o banho, você vai ver que ele vai se manter branquinho, principalmente a parte de rejunte. Então, assim, tudo que eu mostrei aqui, como eu falei, já fica no banheiro. Você pode fazer a mesma coisa aí na sua casa, você não precisa ter muito espaço. Dois potinhos de sorvete já resolvem o problema, e você pode colocar um em cima do outro. Ah, escovinha de rejunte, é se eu deixo acumular, ou não. Eu já aproveito que eu estou tomando banho e já vi que tem alguma coisa mais pretinha. Eu já vou ali com a escovinha e já tiro. Com isso, eu não preciso tirar um dia para a limpeza do meu box. Mesma coisa o Blinbex. Aproveitei e estreguei o chão, já dou uma estregada ali no Blinbex, já venho com o rodinho tirando toda a sujeira. Então, o rodinho, o detergente de coco e a esponjinha já fica direto dentro do box. E aí, esses dois aqui, dependendo da altura do seu armário, você já pode colocar tudo junto, um em cima do outro, e ó, coloca no seu armário. Ou um em cima do outro, ou um do lado do outro. Eu aqui, como tenho espaço, eu deixo um do lado do outro. Porque, além disso, eu deixo uma esponja de cor diferente dentro de uma garrafinha pet que eu cortei, só para identificar que ela é somente do vaso sanitário. Então, quando eu faço aquela boa limpeza aqui no meu banheiro, é essa esponjinha que eu uso para limpar o vaso. Que é diferente da esponja que eu uso para limpar o chão. Que é diferente da esponja que eu uso para limpar a minha pia. Então, assim, essa é a dica. A gente consegue fazer uma limpeza diariamente. Você pode dividir, para você não ter que fazer tudo isso num dia. Você pode, um dia você faz a bancada, passa o borrifador com papel toalha. No outro dia, você faz o vaso. Então, assim, cada dia, você fazendo um pouquinho, você já vai conseguir manter o seu banheiro limpo. E o box, no máximo, a cada três dias, você faz essa limpeza com detergente e com o pezinho ali na esponja, para esfregar. Agora, o aspirador tem que ser todo dia. Isso daí não tem jeito. Tá bom? Então, fica a dica e até a próxima semana. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma